Vamos, cachorrinho, vamos! Ah, não, pilhote! Ei, onde estou? Ei, espere! Cadê o cachorrinho? Finalmente te peguei, Mario! Mamma mia, a parede tá se movendo! Finalmente te achei! Ai, tá chegando muito perto agora! Ai, por favor, abra! Por favor, não quero morrer! Vamos jogar antes que eu te destrua! Deixa a gente sair, Wario! Espero que você goste de macarrão, porque agora você vai se afogar nele! Que chova! Mas o quê? Ainda bem que tem um guarda-chuvas! Ai, tá caindo muito! Nunca vi tanta massa assim na minha vida! Cachorrinho, tenho uma coisa pra você! Pega! Ah, serviu perfeitamente! Ufa! Agora você também tem um guarda-chuva! Mamma mia, tá caindo ainda mais agora! Ah, não! Será que isso vai acabar? Ai, quanto macarrão! Ai, pera! Eu adoro macarrão! Oh, 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 não! O que você está fazendo? Para! Para de comer! Eu disse pra parar! Ah, eu terminei! Oh, estou cheio! Eu ganhei! A culpa é toda sua! Ei! Ah, não! A parede com pontas, não! Ai, que legal! Não, você não pode fazer isso! Tchau, perdedor! Ah, não! Uhul! Ufa! Até que enfim chegamos em casa! Tô muito sujo! Eu também! Ah, é hora de um banho! Oh, eu não gosto de banho! Ah, tá com medo! Hum, vamos usar este acessório! Agora vamos para a parte boa! Afinal, os cães adoram manteiga de amendoim! Isso é tudo pra você, pequenininho! Eu espero que esteja com fome! Hum, ai, ótimo! Hum! Pra dentro! Toma, filhote! Ah, ele gostou! Isso vai te manter distraído! Ah, sim, continue distraído! Ah, que acessório bem útil! Mas agora é hora do banho! Fique paradinho, ok? Ah, não é o suficiente! Hum... Agora sim! Dá uma olhada em todas essas cerdas! Ah, e só preciso de mais uma coisa! Muito shampoo! Uh, ótimo! É hora de dar uma boa esfregada! Viu? É como uma boa massagem no cãozinho! E remove toda aquela sujeira! Até mesmo das patinhas imundas! Legal! Prontinho! Ai, agora você tá bem limpo! Ah! Uou! Eca, cocô por todo lugar! Opa, eu não sou um bom cãozinho! Ai, carbonatação para fechar com chave de ouro! Agora vou fazer isso! Estou pronto! Com alguns movimentos cuidadosos... Posso fazer alguns furos perfeitamente posicionados! Este é um dos mais importantes! Ele se estende por toda a lateral! Depois... Abra os pedaços assim! Aí passe o fio por aqui! Agora você tem vários deles! Mamma mia! Ai, que engenhoca legal! Vamos ver aqui! Quero pegar toda essa tinta! E passar aqui! Pronto! Mas precisa de mais uma coisa! Mamma mia! Estes dentes são bem afiados! Oh! Olha essa mordida! Aqui vai! Ih! Peguei! Aqui tem mais um! No lixo que é o seu lugar! Ah! Funciona mesmo! Ah! Quero fazer mais cocô! Ah! Ok! Vamos lá fora! Só um pouco! Tá faltando alguma coisa! Ah! Você não tem coleira! Ah! Mas tive uma ideia! Só preciso pegar uma coisa! Bingo! Valeu! Uh! Balas! Ah! Ah! Mas eu preciso do resto delas! Acho que é suficiente! A cola vai mantê-las no lugar! Aqui! Sua coleira está pronta! Gostou? Serveu perfeitamente! Agora podemos fazer caminhadas! Ok! Vamos lá! Espera! O que você está fazendo? Você está preso! Para a delegacia! Vamos! Já terminamos aqui! Vamos embora! Onde nós estamos? Mamma mia! Estamos na cadeia! Ei! Deixa eu sair, por favor! Por favor! Ah! Ufa! Na verdade, você ficará aqui por 15 dias! O que? 15 dias! Ai! Minha cabeça! Cadê o meu colchão? O que é isso? Isso é algum tipo de mapa? Você sabe ler? Não sei ler! Ah! Nem eu! Não importa! Ah! E eles chamam isso de cama! Espera um pouco! Hum! Poderia ser uma casinha para alguém pequeno? Raph! Sim! Ah! Vou fazer uma bem linda pra você, pequenino! Um pouco de cola quente ajuda muito! Quando toda a borda estiver coberta, coloque a outra lixeira bem em cima! Vamos fazer alguns buracos, tá bom? Mamma mia! Mamma mia! Ele atravessa o plástico! Quase pronto! Pronto! Agora essa parte sai! Bem, não precisamos disso! E sim disso! Ah! 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 Vou colocá-los aqui! Não posso esquecer os olhos! Ai! Super! E... Bum! Tchauzinho! Posso pegar! Acho que você não precisa mais disso! Ah! Preciso que fique maior! E agora? Ele pode se conectar a si mesmo! Fiz vários! Ai! Oh! Valeu, amigo! Ah! Você conseguiu! Agora isso! Vai preso! Vem aqui! Feito! Está pronto! Cachorrinho! Entra aqui! Gostou da sua nova casa? Ficou bem parecida! Ah! Estou feliz que gostou! Ah! Vou descansar meus olhos! Hum! Essa coisa é dura como uma rocha! Ah! 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 Que desconfortável! Ah! Vou cuidar disso, tá? Tcharam! Assim vai ser bem melhor! Ah! Uau! Que confortável! Valeu! Ah! Ah! Oh! O quê? Ah! Ah! Sem prato! Ah! 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 Que mole! Ah! 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 E agora para o filhotinho! Aqui! Agora come! Ah! Eca! Rough! Ah! 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 O quê? Espere um pouco! Vou resolver isso! Ah! 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 E... Pronto! Funcionou! Pronto! Posso comprar um monte desses! Minha própria estação para alimentação! Ufa! Ah, o que você tá fazendo por aí, hein? Ah, parece que é hora do almoço! Ah, só uma mordidinha! Ah, e eu sei exatamente como pegar! Espero que isso seja longo o suficiente! Só preciso ter muito cuidado! Hã? Hã? Quase peguei! Mamma mia, consegui! Hehehehe! Hum, ai, essa coisa parece deliciosa! Uau! Acho que tá funcionando! Viu só? Alguns segundos a mais? Olha, é comida de cachorro! Olha só, rapaz! Ah, você fica tão lindo quando come! Ah, hora de ir pra casa! Tá tudo bem aí dentro? Ah, até mais! Ah? O quê? Não, não, ai! Ai, tá muito escuro aqui! Tô com muito medo, ai! Ah, tá tudo bem, filhote! Ah, espera! O que você tá fazendo? O quê? Quer que eu sopre? Ah! Ah! É hora de decorar! É hora de decorar! Este papel higiênico vai servir bem! Agora pinte sobre ele assim! E quando tiver coberto todo o balão, ficará parecido com este! Bem legal, né? Certo! É você, Mario! Mais papel higiênico! Oi, Princesa Peach! Rolando? Oh, tudo pronto! Bem, pelo menos o vermelho! Essas bolinhas não são fofas, Ruff! Logo, logo vai ficar assim, Ruff! Tchau, balão! De qualquer forma, só precisamos da casca! É só colocá-la sobre a lâmpada! Pronto! Agora ligo a luz! Tcharam! Ruff! Oh, Mario! Oh, oh! O que é isso? Oh! Oh! Ai! Bem melhor, obrigado! Ai, valeu! Oh! Tive uma ideia! Mamma mia! Você é realmente cheio de penugens! Ai, não precisamos de tudo isso, ah! Ah! Deve funcionar! Fica bem paradinho, ok? Ah! Ai, que garotinho comportado! Parece um urzinho de pelúcia! Mamma mia! Ficou ótimo! Cachoeirinho! Gostou? Bom garoto! Bora lá! Finalmente chegou a hora! Hum! Mua! Bom dia, pessoal! Mas o que é isso? O que você fez comigo? Tô indo aí! Ai, saltos ridículos! O que você fez? Não fui eu, eu juro! Não, não, não! Ruff! Tô fora! Estou sozinho na rua! Ei, gato! Você parece gostoso! Não sou comida! Ou não! Bom dia, raio de sol! Oh, uma gatinha! Ela precisa de ajuda! Mãe, por favor, eu quero gatinho! Não, não na minha casa! Deixa pra lá! Vou encontrar uma maneira! Ajuda! Oh, gatinha! Eu cuidarei de você! Bem-vinda à sua nova casa! Sim! Primeiro eu vou limpar você! O que é isso? Eca! Oh, por que você é amiga de todos esses insetos, Kitty? Ah! Eca! E o próximo passo? Escova, escova, escova! Vamos escovar o seu pelo! Uau! Legal! Agora seu pelo ficou macio! Oh! Já me sinto brilhante! Bom trabalho! Pressione e solte! Opa! Pronto! Hã? Que cheiro é esse? Oh! Que meias horrorosas! Oh! Aqui está o culpado! Não! Tem cheiro de paraíso! Oh! Você gosta das minhas meias! Você tem uma opinião interessante, mas tudo bem! Agora vou te deixar aquecida e confortável! A gatinha Kitty precisa de uma jaqueta! Passa um pequeno corte aqui e ali! Oi! Olá! Que divertido! Agora está pronto para aquecer seu corpinho, gatinha Kitty! Aí está! Você ficará bonita e se sentirá aquecida! Oh! Tão perfeita! Vou cobrir seu traseiro também! Como você se sente agora, Kitty? Uau! Estamos tão parecidas agora! Não! Hã? Oh! Ah não, Kitty! Você está grávida! Oh, meu Deus! Precisamos ir ao hospital! Não se preocupe, Kitty! Cuidaremos bem de você! Me sinto tão grávida! Hora de fazer um check-up! Oh! Eu ouvi três batimentos! Uau! 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 Oh, gatinha! Você terá três gêmeos! Sim! Ah! Você vai ser uma mamãe! Estou tão feliz por você! Mas... Minha mãe vai odiar! Não permito gatos na minha casa! Ai, Kitty! Precisamos fazer um abrigo pra você! Estou com sono! Está bom e macio pra você! Primeiro, preciso fazer algumas medições! As mãos da mamãe sabem uma coisa ou duas! Precisamos de alguns desses bastões! E de uma cama confortável! Tenho certeza que a Kitty vai adorar! Agora, amai os bastões juntos! Bem firme! Perfeito! Hum, o que está faltando? Ah, precisamos de um tecido pra proteger a Kitty do frio! Aham! Este! Oh, na verdade é o meu favorito, mas está muito pequeno! E eu faria qualquer coisa pela minha Kitty! Oh, isso é uma tortura! O toque final... Com certeza vai ficar muito bonito! Uau! Que legal! Gatinho, vem cá! Oh! Miau! Estou amando isso, mamãe! Nunca pensei que rosa seria minha cor favorita! Aqui, uma pequena janela pra você! Picadu! Ei, gatinha! Ai, que legal! Uau! Ei, mamãe! Oh, você é tão fofinha! Mas eu tenho algo mais! Oh, olha só! Sério? Isso é pra ser fofo? Hora de comer! Me desculpe, minha comida! Você também está com fome! E aqui está sua comida, Kitty! Não se preocupem, meus bebês! Eu vou alimentar vocês! Não esqueça! A paciência é uma virtude! Mais salsichas? Miau! Eu conheço essa ferramenta! Coloque a linguiça aqui... E o cortador de salsichas fará tudo pra você! Assim! Oh, ótimo! Agora, coloque os pedaços na salsicha gigante! Mais! Mais! Aposto que você gosta de macarrão e algumas fatias de carne! Meus bebês adoram! E acrescente um pouco de nori e salsa também! Que delícia! Mais alguns condimentos! Não se esqueça do wasabi! Cuidado! Queima a narina igual um dragão! Agora, água fervente! Já parece delicioso! Miau! Estão morrendo de fome! Miau! Tão delicioso! Miau! Miau! Kiri, você compartilha! Junte-se a mim! Claro! Isso é tão delicioso! Talvez devemos fazer isso com mais frequência, certo, Kiri? Ou sim! Oh! Que cheiro é esse? Hmm... Muito familiar! For! Eu conheço esse cheiro! Vou astrear você até o fim do mundo! Oh! Isso é o que eu penso que é? Oh, não! Você soltando pelo? Hmm... Você está em apuros, mocinha! Você não pode perder tanto cabelo! Eu não entendo você perder tanto pelo quanto um gato! Quase pronto! Hmm... 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 Eca! Oh, já sei! Isso deve servir! Oh, garoto! Acho que vai demorar um pouco! Como você pode perder tanto pelo, Kiri? Sou um gato! Miau! Ok! Quase pronto! Um pouquinho mais... Ah! Agora está limpo! Ah! Eu posso relaxar! Oh! O quê? Ai, gatinha! É o seu cocô! Ah! Você não vai se safar dessa! Ei, onde você está? Ah! Mais cocô! Ah! Isso está saindo do controle! Ou... Preciso de um acessório! Ou... É muito caro! Mas não tenho escolha! Ah! Isso vai ajudar! Vamos ver como essa coisa funciona! Puxa aqui... E tem um saco plástico atrás! Puxa apenas o suficiente... E rasgue! Sobre para abrir espaço! O acessório segura a sacola plástica assim! Puxa o plástico um pouco para trás! Agora está pronto para pegar o cocô da Kiri! Ah! Um aqui embaixo... E mais ali! Tenho que te ensinar boas maneiras, Kiri! O senhor unicórnio não gostou muito disso! Eca! Isso é demais até para mim! Hum! Ainda bem que existe esse lixo inteligente para cocô de gato! Vai embora, cocô! Hum! Ah! Aí está você, senhorita prego! Hum! Você gosta dessa caixa? Sim! É meio espaçoso! Vamos, Kiri! Você com certeza precisa de um banheiro! Vamos fazer uma pequena porta aqui! Aham! Oi! Esse recorte precisa de cor! Veja que rosa lindo! Mas precisamos de um toque de... Hum... Branco! Aham! Linha reta! Meu Picasso interior está pegando fogo! Posso ajudar um pouco? Obrigada! Talvez uma pequena onda por aqui? Ou... Uau! Tão bonito! Muá! Vamos colar aqui! Precisamos de uma outra cor! Azul! Cubro todos os lados com papel azul! Que ótima combinação de cores! Mais decorações! Uau! Adesivos! Obrigada! De nada! Um aqui... E o resto... Ai, que fofo! Agora precisamos do item principal para o banheiro de um gato! Vamos ver o que temos aqui... Não, você não! Tchau! Sim! Despeje tudo! Areia fofinha o suficiente pra Kiri! Aham! Pronto! A grande inauguração! Oh, gatinha! Vamos! Uau! Que chique! Com licença, senhora! A sala está ocupada! Kiri, você está bem? Ah! Gostou do seu novo banheiro? Nada mal! Eca! O que você comeu, Kiri? Ah! Aqui vamos nós outra vez! Tanto cocô pra um gato tão pequeno! Dois sacos! Ah! Gatinha, não! Esses chips parecem deliciosos! Não faça isso, Kiri! Quero lanchar! Por favor! Não se atreva! Uau! Não! Gatinha! Meus chips favoritos! Desculpe! Não chore! Posso fazer um brinquedo pra você? Hum! Ah! Buraco perfeito! Haha! Precisamos de cola quente! Papel brilhoso pra cobrir! Cole assim! Uau! Uau! Ei, mamãe! Cole esses pequenos pompons! Uau! Ótima ideia, gatinha! Obrigada! De nada! Sim! Agora vamos deixar isso mais festivo! Um pompom! Dois pompons pra animar! Mais pompons são uma alegria! Mas ainda falta algo! Oh! Oh! Bolas Hug-Wug Kiss Missy? Haha! Direto aqui! Feche a tampa! Oh! Isso é tão divertido! Aqui, gatinha! Brinque com isso! Miau! Que isso, bolas? Eu amo bolas! Como jogamos! Não posso pegar as bolas! Miau! Legal! Você gosta disso! Oh! Mas este é meu jogo favorito! Você deveria experimentar! Oh! Uau! Você precisa de uma moeda pra jogar! Ok! Me dê a moeda! Aqui está! Boa sorte! Isso não deve ser difícil, certo? A moeda está dentro! Alguém já operou um guindaste antes? Isso é exatamente igual a operar um guindaste! Precisa de concentração! E um pouco de hipnotismo, suponho! Peguei! Vamos, calminha! Onde suspense? Não! Preciso de mais moedas! Eu tenho mais aqui! Boa sorte! É melhor que esteja funcionando! Mais concentração e hipnotismo! Pegue aquela cabeça de gato amarela! Isso não pode estar acontecendo! Me dê aquela cabeça de gato! Ai, gatinha! Calma! É apenas um jogo! Você precisa relaxar! Ok! A propósito, está na hora do banho! Sente-se aqui! Eu vou fazer você relaxar! Vamos tentar esse acessório! Pressione o botão de ligar e as quatro pequenas garras zumbirão fazendo uma massagem inesquecível! Bem, de alguma forma é hipnotizante também! Me deixe tentar antes! Tão relaxante! Ei! Quanto a mim! Desculpe, aqui está! Oh, cara! Isso foi divino! Continue sim ali! Não terminei com o banho! Talvez isso a satisfaça! Oh, Kitty! Eu acho que isso é bom para os momentos de carinho entre nós também! Gostou, Kitty? Nha! Oh, maravilhoso! A escova desliza suavemente pelo pelo! Também preciso de uma massagem! Uau! Tão relaxante! Você gosta disso também? Oh, mas... Mas... Estou com um pouco de sono agora! Uau! Estou no céu ou o quê? Um pouco mais para a esquerda, por favor! Ah, descanse bem, princesa! Oh, a Kitty parece tão tranquila! Oh, o que está acontecendo? Gatinha! Minha gatinha! Oh! Não posso nem olhar! Oh! Oh! Ah! Os gatinhos estão aqui! Olá! Os gatinhos estão aqui! Os mestres! Oh! O quê? Oh! O quê? Lá! Oh! Esse som está me matando! Tenho que me certificar do que estou ouvindo! O que está acontecendo aí? Vamos descobrir! O quê? Não! Querida! Como você ousa? Por que você não me mostrou antes? Tão fofinha! Ela também tem gatinhos! Eu te amo! E também amo a Kitty!